Olá amigo da Pecuária, aqui é o professor Clédos, nós estamos aqui em Fortuna de Minas, Minas Gerais. Nós estamos no barracão, o objetivo dele foi implantar um sistema de avicultura de corte. E aí fez conta, resolveu ingressar na atividade de ovinos, de ovelha. Fique até o final que você estará vendo o passo a passo que nós vamos estar fazendo aqui nessa propriedade o projeto Caminhando. Aqui é um barracão de 2.500 metros quadrados, foi feito para avicultura e até um sistema central de abastecimento. Aqui o projeto já era nessa parte, nesse platô aqui, de fazer outro barracão. E aí esse criador, empresário da área do comércio, resolveu procurar para o Rural e trabalhar intensivamente. Aqui nós vamos também fazer, ele já tem o capiaçu, BRS capiaçu, aproximadamente 3 hectares. Aqui é uma propriedade cuja área total são 8 hectares. Então vocês estão vendo, nós vamos adaptar esse barracão para trabalhar com ovelhas de corte. Então nós vamos confinar cordeiro, nós vamos trabalhar também com o sistema, parte dos animais. Nós vamos montar um pastejo rotacionado, adubado e irrigado. Inicialmente nessa área que vocês estão vendo, onde era para ser um barracão. E também nós vamos avançar naquela parte de baixo. E aonde nós vamos futuramente também irrigar aquela parte de baixo. Mas vai ser aqui Tifton 85, capim plantado por muda. O custo é um pouco mais alto. Inicialmente nós vamos fazer essa primeira área. Depois que tiver a muda, nós vamos avançando para as demais. Lá embaixo também tem um barracão. Vai ser um barracão para armazenar maquinários. Já tem o triturador. E nós vamos fazer um projeto aqui completo. Fazer o curral de manejo. Uma balança para a pesagem da controle das ovelhas, dos cordeiros, saber quanto está ganhando. E quem sabe no futuro mandar montar uma marca de carne. Já tem o transformador aqui com 37 KVA. E em Minas aqui a CEMIG. E a CEMIG aqui são geralmente nas propriedades rurais é monofásico. E o transformador máximo geralmente que eles colocam é esse de 37,5 KVA. E olha o barracão. Então vai ser tudo adaptado. Você vai estar vendo esse projeto caminhando. A capineira já tem. Que vai ser confinamento. Que já é o volumoso. E vai ser fornecido no coxo. Aí no caso vai ser comprado somente o concentrado. Para fornecer para os animais. Olha aí como é que está bonito o BRS Capiaçu. Vai ser o primeiro corte. Nós vamos fazer primeiramente silagem. E depois aqui nós já vamos fazer as divisórias nesse barracão. Fazer todo o planejamento. Fazer silo. Localização do silo. Enfim, todos os acessórios necessários. E se você quiser ganhar um boné igual a esse. Da Pro Rural. É só deixar escrito aí no comentário. Eu quero ganhar o boné da Pro Rural. E você pode ser o próximo ganhador. E aí vendo a capineira. Que possivelmente vai ser os locais. Aproveitando já a declividade do terreno. Vamos fazer um silo trincheira. Do lado aqui do BRS Capiaçu. A logística é muito importante. Aqui está o Santiago. O mais novo investidor. Né Santiago? É isso aí. Está animado? Como é que você achou a Pro Rural aí? A gente acompanhando lá no Instagram. Vendo os resultados lá dos projetos. A gente se interessou bastante. Então a gente falou. Eu estou precisando. Estou com esse empreendimento parado aqui. Essa roça parada. Bastante tempo. Então eu falei. Vou procurar o professor lá. E trazer ele para fazer um projeto para a gente. Que eu sei que pelos resultados que a gente vê lá. Dá muito certo. Então bora trabalhar. Vamos tirar o pé do chão. Então está aí o mais novo investidor. Aqui de Minas Gerais. Entrando no agronegócio. Entrando forte. Tem uma área que nós vamos visitar. Outra área que vai ser gado de corte. Aqui o poço artesiano. 15 mil litros por hora. Então se nós considerarmos aí. Em 20 horas de trabalho. O poço trabalhando. Descansando 4 horas. Dá 300 mil litros. 300 mil litros. Dá para com certeza irrigar tranquilamente. 5 hectares. Isso na época crítica do ano. Então vocês veem que está tudo bem planejado. Começando de maneira organizada. Olha o tempo. Como é que está querendo chover novamente. Choveu agora há pouco. Aqui mostrando a organização de tudo. Olha que coisa linda aqui o quintal. Desse projeto. Olha esse pé dessa planta. Eu não sei o nome. Mas é uma flor coisa mais linda. Olha os cachos. É uma coisa maravilhosa nesse pergolado. Eu fazia tempo que não vi uma planta linda desse jeito. E olha aqui o quintal. A vista tudo pertinho. O pomar. Tudo bem cuidado. Eu estou mostrando por quê? Mostrando que aqui vai ser um projeto. Se você está vendo que tudo vai ser bem cuidado. A mesma coisa vai ser as ovelhas. Os animais. Olha o pomar tudo limpinho. Bem cuidado. Pé de uva. Pé de mamão. Então aqui é o lugar. Lá tem uma rede para descansar. Para contar o gado. Para contar as ovelhas. Oh coisa linda. E eu vou mostrar lá onde está o triturador. Que também vai ser usado para triturar. Quando fornecer in natura. Mas vai ter que ter um trator. Três hectares de capiaçudo tem que ter uma forrageira. Olha aqui a planta. Se você souber o nome. Deixa aí. Estamos falando que aqui é Jade. O nome dessa planta. Mas se você souber. Escreva aí no comentário. E se você achou bonita também pode falar. Porque tem as orquídeas. E aí está tudo aqui. Muito bem cuidado. Aqui nós estamos embaixo na sede. E olha a vista. Aqui já tem outro pasto. Então como está com três hectares de capineira. Vai perder um meio hectare de estrutura. Então vai sobrar quatro hectares e meio para pasto. E lá em cima no barracão. Que vai ser o confinamento. Criação das ovelhas. Só que as matrizes vão ficar para o pasto também. Lembrando amigo pecuarista. Que a Pro Rural faz projeto de pastejo rotacionado. E adubado. E se precisar e tiver água também fazemos o projeto irrigado. E olha a mulona aqui. A mulona. Tem um cavalo aqui que é manso para a criançada andar. Essa égua aqui. Quem sabe a raça? É pérsia? É apalooza? Ou é pent horse? Vamos ver quem acerta. Deixa aí nos comentários. Olha aqui. Aqui nós estamos com o triturador. Cortou aqui um pouco para dar para os cavalos. Porque está sobrando. Não é seu Célio? Está sobrando. O seu Célio é o que cuida do gado. Vai cuidar dos cavalos. Vai cuidar das ovelhas, né? É. O senhor gosta de tratar dos animais? Demais. Isso é importante. Isso é importante, ô Célio. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Eu não tenho hora não. Qualquer hora o bicho do microfone deixa não. Não tem hora não, né? Qualquer hora eu estou tratando dele e pronto. Então está certo. O bicho está com fome tem que fazer o trato. É isso daí, seu Célio. Não pode ter preguiça não. É, não pode ter preguiça. Isso aí hoje é o que falta na pecuária, que falta na ovelha, no boi, na vaca de leite. Então olha aí a capineira lá do lado. Tudo estrategicamente. Então aqui agora nós vamos mapear toda essa área e estabelecer aonde vai ser curral de manejo, aonde vai ser pasto de ovelha maternidade, onde vai ser as ovelhas que estão em lactação, que estão com o cordeiro ao pé. Então o projeto vai caminhando. E aí nós vamos passar também um mapa, um cronograma de execução, quais são as etapas que vai ser feita. Primeira, essa área que for formada nós vamos deixar por enquanto, que formou recentemente com braquiária brisanta, que pode ser usada também para ovelha. E aí você veja que está tudo muito bem organizado. E agora é só mapear tudo e vamos irrigar uma parte para aqui aumentar a rentabilidade. Uma propriedade de 8 hectares, sempre a gente fala ou trabalha com recria, com alta lotação, mas para aproveitar, na verdade, eu vou te explicar. Aqui daria muito bem também para recria, tem projeto nosso. Aliás, tem vídeo no canal nosso no YouTube com 150 novilhas em 6 hectares. Em algumas épocas do ano, cai para 100. E aqui daria muito bem. Só o motivo de tudo isso, a escolha para trabalhar ali com ovelha, foi que nesse barracão foi feito para avicultura para não perder. Então ali dá um confinamento muito bom para ovinos. E também nós vamos deixar uma parte, possivelmente, para terminar o gado, porque é muito grande o barracão para ovelha. É um barracão com 160 metros, então ele é comprido mesmo. Então dá para usar para ovelha e dá para pôr gado também. É que agora o confinamento, nas épocas do ano, está com um custo muito avançado. Então por esse motivo nós vamos começar aí com ovelha, mas já vamos deixar uma parte pronta para novilhas, recria e confinamento. E essa área vai ser toda irrigada também. Então o projeto vai caminhando de uma maneira muito bacana, para que o Santiago tenha um resultado positivo e torne aqui a propriedade de uma empresa rural. Bem planejada, tudo feito no lugar certo. E aqui, como nós estamos querendo fazer tudo do jeito certo, a base de tudo, olha aqui, será que tem amostra de solo? Na verdade foi feita aqui algumas amostras simples, agora nós vamos deixar aqui três amostras representando a área. Então já foi coletada, eles assistiram o vídeo lá no canal da Pro Rural, como fazer uma amostragem. E agora nós vamos encaminhar para o laboratório e fazer a recomendação da calagem, da gessagem, se precisar, e também do adubo NPK. Então é um dos pontos principais para quem está iniciando na atividade, conhecer o seu solo, para ter uma planta que adapte bem, e depois ter um animal com resultado positivo, para que tenha bom ganho de peso. Se for vaca de leite, que tenha uma boa produção de leite, se for ovelha, que ganhe peso. E assim por diante, meu amigo. Lembrando que toda terça e quinta-feira nós temos vídeo no canal da Pro Rural. Forte abraço e até o próximo!